Já pensou em ter um canal no YouTube aonde tem mais de 460 vídeos com soluções e problemas que você possa estar enfrentando? Já imaginou aquele problema que você está ali o dia inteiro tentando resolver e tem um vídeo que cabe como uma luva resolvendo o seu problema? Exatamente é isso que a gente tem no YouTube. 460 vídeos passando já dessa quantidade de vídeos com soluções. Então você pode ir lá no canal está aqui ó youtube.com.br esse é o meu nome, tenho mais de 24 anos de experiência no ramo de ferramentas para corte de madeira que é marcenaria, madeireira então vá lá no YouTube, você vai ter uma gama enorme a gente tem umas playlists lá por máquinas, por soluções por brocas, por serras por fresas, por navalhas e toda a linha de máquinas então você vai lá e um dos vídeos com certeza vai resolver um problema que você possa estar enfrentando. Caso você não tenha nenhum problema, você vai se deliciar lá com vários vídeos onde a gente mostra as máquinas, as regulagens as ferramentas as verdadeiras joias então estou te convidando aqui embaixo, clica aqui embaixo e vai lá no nosso canal que você vai ser muito feliz assistindo os nossos vídeos e aí Obrigado.